Ai meu gavião! Aci o verdadeiro fogo! Ele acabou! Ai meu gavião! Pra chegar em Tapecuru eu vim cortando atalho A coruja cantou no touco e já tava caindo arvalho Se a Morena quiser ir embora comigo, vou arrear o meu cavalo Me esperem na porteira antes do cantar do galo! Valeu o boi, valeu o baqueiro, no calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu o boi, valeu o baqueiro, no calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Aqui em Tapecuru, Mirim, a cavalgada é sempre uma grande atração, um grande evento, uma tradição Essa aqui é a sétima cavalgada do nosso amigo Holyfield A organização dá trabalho, a gente vê aqui que vale a pena, a galera gosta, né Holyfield? É isso aí, Thiago É com muita dificuldade, né? A gente sabe que a gente tá passando por um momento difícil no nosso Brasil, no nosso estado Principalmente aqui em nossa cidade Então, mas a gente tem muitos amigos, graças a Deus E com a colaboração dos amigos A gente tá fazendo, realizando a sétima cavalgada, entendeu? Com muita dificuldade Mas aqui com os vaqueiros da região, dos povoados, do entrocamento, do PIV, Santa Maria dos Pinheiros Da Prata, Água Preta, todos aqui presentes E, assim, a gente se esforçou pra fazer o melhor, entendeu? O melhor com os vaqueiros Aqui seguindo o café da manhã pra todo mundo E daqui, qual é a programação? A programação é a seguinte Após o café, nós vamos se organizar Vamos dar uma cavalgada pelas principais ruas da cidade E o rancho Três Irmãos Chegando lá, tem a feijoada Vai recepcionar os vaqueiros E tem o forró, cerveja gelada O ambiente todo organizado Tudo que vaqueiro gosta Tudo que vaqueiro gosta Tá bom, meu irmão Obrigado, parabéns pelo evento Obrigado também Quero agradecer a participação de você Você também é um homem incentivador da cultura da nossa cidade Você faz parte dessa história Deputado Federal Marreca Filho Sempre apoiando a cultura E, acima de tudo, também A vaquejada Cavalgada Grandes eventos E hoje participando aqui em Itapecuru Mirim Dando apoio pra essa galera que merece, né deputado? Muito feliz hoje Poder estar na minha cidade, Itapecuru Reunido com grande parte dos vaqueiros aqui do município Classe essa que sempre me apoiou E eu como amante, apaixonado pelo esporte vaquejado Pelo animal Estou aqui praticando mais uma vez Esse grandioso encontro Quero sempre me colocar à disposição De toda a vaqueirama de Itapecuru E de todo o Maranhão Pra aquilo que for de interesse dessa classe Na Câmara dos Deputados Nós estaremos brigando firme Pra que tenhamos os direitos sempre assegurados Já conseguimos a regulamentação E a segurança jurídica Pra o esporte vaquejado E agora Estamos cada vez mais Próximos, presentes Pra poder Não acontecer os maus tratos Que aconteciam no passado Pra que tenhamos o bem-estar animal Sempre assim Em primeiro lugar No esporte vaquejado No esporte vaquejado Obrigado.